Te volta, meu povo querido. Daqui a pouco informações sobre esse avião que fez um pouso forçado em o Rio, no município de Careiro da Vásia. Daqui a pouco, inclusive, vamos conversar com o tenente ao vivo. Mas antes, dois traficantes. Cadê a imagem dos dois traficantes aqui, por favor? Esse é um. Cadê o outro? Tá aqui. Foram presos na Rua Independência, no bairro Raiz. Os bandidos tentaram fugir em direção às palafitas. Só que não deu certo. Sabe o que é que encontraram com ele? Você viu aqui? Um rifle, calibre 44. Faz o estrago ou não faz o mal? E aí encontraram 32 e 252 trouxinhas de cocaína. Oxi, munições. Enfim, tudo errado. Manuela Montenegro, põe na tela que o povo do Amazonas quer saber. A dupla identificada como Diego Oliveira Cardoso, de 26 anos, e Lucas Moraes Campos, de 24, foi surpreendida durante a madrugada desta sexta-feira na Rua Independência, no bairro Raiz, após uma denúncia anônima. Os policiais, que já haviam iniciado as buscas, avistaram os jovens em via pública, que na hora começaram a correr em direção a palafitas abandonadas na tentativa de escapar da abordagem, mas logo foram detidos. Com Diego foi encontrado um rifle, calibre 44, com 13 munições. E com Lucas, um revólver calibre 32, com duas munições, além de 252 trouxinhas de cocaína e uma porção média de óxido. Eles explicaram a respeito desse armamento, dessa droga encontrada, se eles eram os proprietários, o que eles falaram sobre isso? É sempre aquela história da defesa, da guerra, e ali estão resguardando o local deles e assim por diante. O armamento, portanto, era utilizado para fazer a segurança da boca de fumo ali que eles estavam atuando no tráfico. Positivo, positivo. Eles faziam a segurança com esse armamento lá, segundo eles. De acordo com a polícia militar, ambos já tinham passagens por roubo. Agora, os jovens retornam à delegacia para responder pelo crime de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. Agora são dois indivíduos que já têm passagem pela polícia, não é mesmo? Positivo, eles estão aí, já respondem por roubo, todos dois. Indivíduos perigosos continuavam à solta na cidade, vão voltar agora para onde deveriam estar. O que vai acontecer com esses dois jovens agora? Positivo, a partir de agora, a polícia civil vai por aí a conduta deles, inclusive a participação deles no ambiente lá onde eles foram presos. Se eles são alguma espécie de líderes, alguma coisa ali naquela redondeza. Assim como aconteceu neste caso, a polícia militar ressalta que a população pode continuar contribuindo com a segurança por meio de denúncias que serão mantidas em sigilo. Positivo, primeiro a gente agradece à população aí pelo apoio, né? Tem dado a ROCAM justamente nessas situações de denúncia e deixar aí o 9280-7574. 992-807574 como nosso número de denúncia aí, que é o canal, a linha direta aí com o policiamento de ROCAM. Você já conhece o GigaChip? É o pré-pago da Vivo que vem com a internet em dobro, não é verdade? Pois é, agora ele tem uma grande novidade, o WhatsApp Limitado também para fazer ligações à vontade, sem contar que os primeiros 15 dias são totalmente grátis. Não dá para ficar de fora, né? Olha só, com a internet em dobro, você faz um monte de coisas, vê sua série preferida, escuta música, acessa e posta nas redes sociais e muito mais. Já com o WhatsApp Limitado, você pode fazer muitas ligações para quem quiser enviar, receber mensagens, áudios, fotos e vídeos, sem descontar da sua franquia, tudo isso com a qualidade e velocidade do 4.5G da Vivo. Não se esqueça, os primeiros 15 dias são grátis. Isso mesmo, você vai ficar igual aquela música, mal acostumado, é, com tantas vantagens. Compre agora o seu GigaChip e vem para o pré da Vivo, aproveite essa oferta incrível. Para saber mais, acesse vivo.com.br barra GigaChip. Atenção, um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em um rio do município de Careiro da Vaz, não é isso? Aí você está vendo a imagem. Por telefone ao vivo agora, temos o Tenente Stanley. É o Tenente Stanley que está ao vivo conosco? Tenente Stanley, muito boa tarde para o senhor, muito obrigado por atender a nossa equipe, você está no ar. O que é que aconteceu de fato aí? Foi um pouso forçado? Alguém se feriu aí nesse rio, nesse pouso forçado desse avião? Ô, Tenente, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde aos seus espectadores aí que nos assistem, nos ouvem. Nós recebemos informações aí a respeito da queda ou um possível pouso forçado de emergência na região do Baixo Careiro da Vazia. Cito aqui o Paraná do Paroá, certo? Então, segundo informações, aí não existem vítimas fatais, possíveis escolhações desses indivíduos que caíram lá ou então pousaram forçadamente o seu avião no local. Não, Tenente, Tenente, eu confesso aqui, viu, produção, que eu não consegui ouvir, eu não consegui ouvir o Tenente. Ô, Tenente, eu vou repetir a pergunta então, tá bom? Quem está em casa conseguiu ouvir? Eu aqui que não consegui ouvir, tá? No estúdio. Tenente, alguém se feriu nesse pouso forçado, sim ou não? Sim, as informações preliminares que nós recebemos não confirmam óbitos em vítimas fatais. Apenas possíveis escolhações tendo em vista o pouso forçado ou a possível queda, certo? A gente não confirma essa informação de queda, a princípio, para não incorremos aí em erro na informação, certo? São informações preliminares de comunitários. Estamos com uma agoniação da Polícia Militar e da Polícia Civil deslocando o local, um local de difícil acesso, tendo em vista aproximadamente 2 a 3 horas de distância de lancha. Temos também o helicóptero da Polícia Militar que já deslocou o local, com certeza com mais brevidade, poderá nos alimentar com as informações aí, camarada. Muito obrigado pelas informações. O nosso Tenente Stanley, ele que é comandante da Polícia Militar do município de Careiro da Vásia. Ô Tenente, só mais uma pergunta, Tenente. Esse avião, então, a gente recebeu aqui, nós recebemos um vídeo, não é isso? E mostra justamente um avião de pequeno porte, de pequeno porte. Esse aí que aparece nesse vídeo, nessas imagens, ô Tenente, não é aquele hidroavião que ele é especialista, é utilizado para pousar, para fazer aterrissagem na água não, não é isso? Essa informação eu não sei te precisar. Consigo te precisar aí que, de fato, ela pousou na comunidade, então caiu na comunidade. Não foi diretamente no rio Solimões, mas sim foi nesse braço, chamado de Paraná do Paruá. Então, não é uma região tão funda, é uma região que está alagada pela filha das águas, né? Foram dois indivíduos, segundo informações preliminares, que estavam no avião. Muito obrigado pelas informações. Tenente Stanley, por telefone, portanto, a princípio, um pouso forçado. Um pouso forçado, lá no município de Careiro da Vásia. E essas imagens aí, já estão confirmadas, então, essas imagens, é mesmo o avião que fez esse pouso forçado? Positivo, positivo. Confirma aí as imagens. De fato, esse avião aí que vocês disponibilizam a imagem. A gente confirma essa informação aí para a comunidade geral. Muito obrigado, Tenente Stanley. Pode voltar aqui para mim, daqui a pouco eu comento esse caso, que é seguindo aqui. Falar de coisa boa. Dor de garganta, irritação e rouquidão, você precisa de pastilhas valda. As pastilhas valda têm eficácia comprovada e graças à sua ação antisséptica e bactericida, o alívio é imediato no combate à inflamação, dor de garganta, irritação e rouquidão. As pastilhas valda, além de cuidar da saúde pucal, tem sabor refrescante e mantém o hálito puro por muito mais tempo. Confira. Pastilhas valda, pastilhas valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas valda é a solução. Pastilhas valda, pastilhas valda, você vai se apaixonar. É, a tradição das pastilhas valda está presente em vários países do mundo. As pastilhas valda vêm nas versões clássicas, que é essa daqui que eu estou, mostra aqui o lente da Evoza. E também na versão diet. Os benefícios são os mesmos, são os mesmos. Agora a diferença é que na versão diet não contém açúcar e pode ser utilizado por diabéticos. Para combater a inflamação, dor de garganta, irritação e rouquidão, pastilhas valda é a solução. Você encontra as pastilhas valda em todo o Brasil, meu povo querido do Amazonas. Que prazer ter você aqui comigo. É, meu amigo. Desse jeito, dessa forma, dessa maneira. E agora, Josi Gomes, hein, Josi Gomes, como é que é? É? Ah, tá. Funcionários e clientes de um bar no bairro Parque 10 foram assaltados por três bandidos armados aí, você tá vendo. Só que antes de anunciarem um roubo, os caras de pau se passaram por consumidores, chegaram, consumiram, beberam, pediram uns petiscos. Traz aí uma carne de sol aí, uma carnezinha aí com um filé com fritas. Traz agora uma cerveja. Traga mais uma. Traga mais uma. E no final o pagamento foi justamente assim que eles realizaram esse pagamento. Eita que o negócio tá, ó. Estão fazendo é de tudo, né? Vagabundos, safados. Eita, meu povo, é muito vagabundo no meio do mundo. Te conto tudo isso mais um pouco, tá bom? Mas daqui a pouco eu volto já. Eita, meu povo, é muito vagabundo no meio do mundo. Tchau.